Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, a todos os ouvintes da Palavra de Deus. Eu quero desejar um bom dia para você que me ouve de dia, de manhã, você que está tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, amém? Deus abençoe todos que ouvem as reflexões da Palavra de Deus aqui nesse canal de oração e reflexões da Palavra de Deus para a nossa vida espiritual, glória a Deus, amém? E vamos para a Palavra de hoje, eu quero ler o livro de João, capítulo 11, versículo 23, Jesus falando sobre a ressurreição, veja o que disse Jesus Cristo a respeito de Lázaro para Maria. E disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar, versículo 22, 24, perdão, e disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, ela disse para Jesus, versículo 25, Jesus Cristo falou assim, veja, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, veja, meus queridos, que palavra forte, essa palavra de Jesus Cristo, Jesus Cristo falando para Marta a respeito da ressurreição, sabemos que Lázaro foi morto, ficou quatro dias ali, na sepultura, todo enfaixado, já estava com o corpo em decomposição, que fala, mas Jesus Cristo chegou na hora certa e chamou Lázaro para fora, Lázaro sai para fora, e ali Jesus Cristo mandou tirar a pedra, a pedra significa a pedra da dúvida, a pedra do coração, remover a pedra, Jesus chamou Lázaro, Lázaro ouviu a voz de Jesus Cristo mesmo morto e foi ressuscitado, glória a Deus, Jesus ressuscita os mortos, se você crê em Jesus Cristo, vai ressuscitar você que está morto espiritual, você que está sem fé, está desanimado da caminhada, você que saiu da igreja, deixou de se ver a Deus por alguma coisa que aconteceu na vida, algum motivo, Jesus Cristo quer te levantar hoje, quer te ressuscitar, quer te dar vitória, porque Jesus Cristo é a vida, ele é a vida, se você está em Cristo, você tem vida, glória a Deus, amém? Então, Jesus Cristo falou que, ainda que esteja morto, quem crê em mim viverá, glória a Deus, veja as palavras de Jesus, viverá, você crê que você vai viver, que Jesus está no controle da tua casa, da tua família, ele é fiel, então creia, acredite, não temas, que para Deus nada é impossível, o que é difícil para você, para o Senhor é fácil, amém? O rovado seja Deus, então fique com esta meditação da palavra de Deus de hoje para a sua vida espiritual, compartilhe com a sua família, com seus amigos, a palavra de Deus, sabemos que a palavra de Deus, ela levanta quem está abatido, ela fortalece a nossa vida espiritual, fortalece a nossa fé, eu sei que tem pessoas que agora eu estou falando que está desanimado, desanimado na caminhada, está triste, abatido, mas através de você ouvir as palavras de Jesus, Deus está me usando para você, Jesus Cristo está me usando pela misericórdia, eu estou sendo canal de Deus para a tua vida, louvado seja Deus, então não temas, levante a cabeça, vai em frente, creia porque nada está perdido, Jesus está no controle e grande será a sua vitória em nome de Jesus, amém? Pai do Senhor, Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, fica todos com Deus!